Eu não sei, o Sérgio Chico era muito meu amigo. E um dia ele estava jogando no treinamento, jogando com o time de cima. Não sei quem meteu a bola pra ele. Aí eu olhei, ele... De uma forma que ele dominou, ele dominou e deu o elástico. Pô, jogou o central, o Eduardo, fora do campo. Falei, pum, aí eu olhei, falei, japonês, o que você fez? Ah, eu faço assim, né? Como é que é? É assim, pô. O japonês ensinou você a dar o elástico? Aí eu comecei a fazer, dar esse livro. A única coisa que ele fala pra mim, ele fala que ele criou e eu aperfeiçoei. Ah, claro. Por que não? Porque como eu ficava pra meter uma bola e ficar de lado, e o meu elástico aí é mais comprido. Mais comprido. E aí E aí E aí E aí